Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta Os links dos canais que eu vou estar falando aqui Então é isso aí, e é nessa Gente, em quinto lugar, eu falo o canal do narrador de vídeos É um canal que eu acho muito louco, cara Eu rio muito, as pessoas ficam tipo assim Menina, você é louca Só sei que eu fico rindo sozinha quando eu vejo esses vídeos É um vídeo com a voz do Google Tradutor E tipo, cara, eu adoro esses tipos de vídeos, sabe Tanto que eu curtia muito o canal do Alpha Porque ele fazia assim, os zoeiros do CF com essa voz do Google Tradutor Então tipo, eu acho muito foda Então é um canal que vale muito a pena vocês conhecerem É um canal de zoeiras E é da hora, hein Em quarto lugar fica o canal do DVC, do Danilo Vieira É um canal que eu, tipo assim, gente É um canal de desafios Porém o que eu mais gosto no canal dele é ver os vídeos em que ele ajuda moradores de rua Tipo, eu choro horrores Eu acho muito legal, é isso aí que ele faz pra estar ajudando essas pessoas que precisam Então eu acho muito da hora mesmo esse tipo de vídeos dele Então também vale muito a pena vocês olharem e conhecerem o canal dele E é um cara que, tipo, merece muito respeito por fazer esses tipos de coisas, sabe, gente Enfim E também ele tem um quadro chamado... esqueci... culinária... ah, negócio lá Em que ele fica comendo bichos, coisas estranhas Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, vale a pena conhecer o canal dele Mas depois não digam que eu não avisei Que é um canal muito escroto, cara Sério Tenho até medo de ganhar haters Só de estar falando do canal dele aqui no meu vídeo Porque é pesado A onda de haters em cima dele Enfim Em segundo lugar fica o canal do Milho Wonka Que chama Chocolate TV Eu acho muito foda Porque na verdade já tem uns 5 anos que eu acompanho esse canal E, tipo, eu gosto muito dos vídeos dele Ele é meio gótico, sabe Eu não sei se é isso, assim Não sei se é bem isso o estilo dele Eu só sei que eu acho muito foda os vídeos dele Ele fala sobre diversas coisas Ele conta histórias... a som... não... não fala Histórias macabras, dos inscritos, coisas desse tipo Tipo, ele fala sobre tudo Então é um canal que eu gosto muito Acho muito da hora Agora o Top 1 que lidera, cara O canal que eu acho mais foda O canal que eu falo Porra, mano, esse cara é muito foda É o canal do Nando Moura Eu gosto muito das ideias dele sobre o mundo Que bate muito com as minhas também Então, assim, ele fala a verdade Independente se ele vai ganhar processo As costas por conta disso Independente se ele vai ganhar haters Ele fala a verdade Então, tipo assim, eu gosto muito disso Da forma que ele fala das coisas Porque é pouco as pessoas que falam como ele Que tem as mesmas ideias do que ele Porque hoje em dia o mundo gira em torno de modinha De coisas idiotas E ele fala a verdade na lata Independente Então, tipo assim, eu gosto muito do canal dele E ele... Porra, mano Eu e meu namorado são muito fãs do canal dele E ele é muito foda mesmo Então, gente, é um canal que vale muito a pena vocês conhecerem Porque vocês vão, tipo Ter uma outra visão do mundo E vão ver que muitas coisas são inúteis E são idiotas, gente Então, cara Acho que vale muito a pena vocês conhecerem o canal dele Então, gente Vai estar tudo na descrição do vídeo O link desses vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu comecei essa onda de vlogs no canal Eu não sei se eu falei isso no início do vídeo Se vocês gostaram, claro Obrigado Se cliquem em gostei Se inscrevam no meu canal E os canais parceiros estão na descrição do vídeo É isso aí, gente É nóis E até a próxima E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí